Entre as lagoas e nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul, se inicia mais uma semana de calor intenso. Nesta segunda-feira, a temperatura mínima por aqui, 25 graus. E a máxima, gente, chega aos 41 graus. Pois é, não tá fácil, viu? Nós, treslagoenses, estamos sofrendo com esse calor. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo neste exato momento? Olha que imagem bonita, imagens do nosso repórter cinematográfico, Ricardo Vinícius, mostrando o tempo aberto aqui em Três Lagoas, sol reinando em plena segunda-feira. Gente, começou ali às 4h30 da manhã, acredito que... Acredito não, né? O dia já tá amanhecendo e o sol já vem com tudo. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse calor, gente, continua até a próxima sexta-feira. Então, a semana toda, calorão aqui em Três Lagoas. Então, se prepara, cuida da sua saúde, se hidrata, evite a exposição ao sol nesses horários, né? Principalmente a partir de agora, das 11 até as 15 horas, é onde o sol está mais alto. Então, cuida aí pra você que pode, né? Porque, infelizmente, tem gente que trabalha no sol, mas passa protetor solar. Se tiver aquele chapéu, já usa, porque essa semana continua assim, na faixa dos 40, 41. Então, esse será o calor pra essa semana. Vamos conferir aqui no nosso painel, nas demais cidades da região leste, como que fica o tempo. Olha só, Três Lagoas, mínima de 25, máxima de 41. Então, amanhã, tudo igual por aqui, calor. Braslândia, mínima de 25 e máxima de 40 graus. Água Clara, mínima de 24 e máxima de 41 graus. E no período da tarde, tem pancadas de chuvas em área isolada lá em Água Clara, viu? Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 25, máxima de 41 também. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 39. Inocência, mínima de 23 e máxima de 41. Também com pancadas de chuva no período da tarde. Israel Espíndola.